1ª Leitura Livro dos Números O Senhor falou a Moisés, dizendo Fala a Araão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizê-lhes O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor Esta bênção apresenta-se numa tríplice fórmula, sempre crescendo. No texto hebraico, a 1ª afirmação tem 3 palavras, a 2ª 5, a 3ª 7. Em cada uma das fórmulas é pronunciado o nome de Yavé. Ora, pronunciar 3 vezes o nome do Deus da aliança é dar uma nova atualidade à aliança, Às suas promessas e às suas exigências. É lembrar aos israelitas que é do Deus da aliança que recebem a vida nas suas múltiplas manifestações e que tudo é um dom de Deus. A cada uma das invocações correspondem dois pedidos de bênção. Que Yavé te abençoe, isto é, e te comunique a sua vida. E te proteja, que Yavé faça brilhar sobre ti a sua face. Hebraísmo que se pode traduzir como que te mostre um rosto sorridente e favorável. E te conceda a sua graça, que Yavé dirija para ti o seu olhar. Hebraísmo que significa olhar para ti com benevolência, acolher-te, e te conceda a paz. Em hebraico, shalom, no sentido de bem-estar, harmonia, felicidade plena. Este texto lembra ao israelita que tudo é um dom de amor de Yavé e que o Deus da aliança está ao lado do seu povo em cada dia do ano, oferecendo-lhe a vida plena e a felicidade em abundância. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL